Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima sempre provocando você, trazendo pra você temas que ajudam você a refletir gerando qualidade de vida, podendo abençoar a sua vida e graças a Deus a gente tem alcançado o nosso objetivo tem chegado até você, levando o amor de Jesus, abençoando você e ajudando nas suas reflexões do dia a dia podemos afirmar isso porque você mesmo tem dito isso pra gente muitíssimo obrigada pelas suas mensagens, pelas suas contribuições pelo seu reforço, aquilo que fazemos aqui quando você nos manda as suas mensagens de elogio, de reforço, de participação isso nos honra sobremaneira e nos encoraja a caminhar identificando que nós estamos efetivamente no caminho certo muitíssimo obrigada a todos vocês que participam com a gente que nos acompanham diariamente aqui no Cabeça Pra Cima obrigada também a todos vocês que de uma maneira muito mais especial oram pela Boas Novas, contribuem com a Boas Novas nos ajudando a estar no ar 24 horas por dia 7 dias por semana levando o amor de Jesus a tantos lares no Brasil e fora do Brasil você sabe que pode nos acompanhar pela rede Boas Novas de televisão mas também pela internet no site www.boasnovas.tv pelo site em qualquer lugar do Brasil ou do mundo nós estamos aí pertinho de você mais uma vez muitíssimo obrigada pela sua companhia e que Deus abençoe você em todos os dias da sua vida Cabeça Pra Cima de hoje traz pra você um tema provocante um tema que realmente quer gerar reflexão e posicionamento de cada um de nós acho que a nossa provocação de hoje ela tem como sentido lá aquela passagem bíblica que a gente gosta de falar aqui é transformai-vos pela renovação da vossa mente sem dúvida nenhuma isso é do conhecimento de todos o Brasil passa por um momento absolutamente crítico particularmente nos aspectos políticos e econômicos aqui de nosso país já passamos por vários outros momentos críticos mas por certo nenhum foi tão crítico quanto o que vivemos nesses tempos apesar de os assuntos serem discutidos apesar de ações serem encaminhadas o sistema ele se mostra tão corrompido e tão viciado que muitas vezes nos dá a sensação de que não tem mais jeito de que não tem saída de que não vale a pena lutar mas a pergunta e a provocação que a gente quer fazer hoje é o que acontece? quais são os prejuízos para o próprio país quando o povo, quando o brasileiro se mostra cansado quando ele desiste de questionar quando ele desiste de provocar quando ele desiste de lutar o brasileiro está cansando de brigar ou de lutar pelo país? é o nosso tema de hoje começamos com o informativo várias cidades do país foram palco de manifestações contra o governo nos últimos meses a indignação dos brasileiros foi estampada em faixas e cartazes que foram exibidos durante os protestos estariam os brasileiros cansados da política? segundo uma pesquisa do Datafolha realizada em fevereiro 60% se disseram a favor do impeachment da presidente Dilma contra 33% que eram contra com relação a avaliação do governo o resultado foi 10% afirmando que era bom 21% para regular e 69% para péssimo ainda segundo o Datafolha o percentual de rejeição a Lula atingiu o maior patamar de 57% a pior taxa de rejeição ao ex-presidente havia sido de 47% em novembro de 2015 o estudo também levantou a pergunta sobre qual seria o principal problema do país e 37% dos entrevistados consideram que a corrupção era o maior obstáculo brasileiro é isso aí né um panorama uma visão geral de um momento de um viés do nosso momento aqui no Brasil mas a grande questão é que a gente se depara com um sistema que tem sido dito aí por pessoas de destaque no nosso país que é um sistema viciado o que a gente faz com um sistema viciado? enfrenta ou deixa pra lá? nossa pergunta o brasileiro está cansando está cansado de lutar pelo país? para nos ajudar na reflexão de hoje tenho o prazer de receber aqui no estúdio Álvaro de Mello ele que é professor de história especialista em Brasil contemporâneo e também coordenador do curso de história EAD à distância na Universidade Estácio de Sá muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente colocar tempo aqui para a gente provocar a reflexão do povo brasileiro ótimo muito bom também conosco Amanda de Souza Amanda é professora colaboradora do curso de segurança pública da UF e é também pós-graduanda pelo programa de sociologia e direito da Universidade Federal Fluminense não é isso? muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigada você pelo convite Isso aí e completa o nosso time de hoje o Fernando Fernandes que é mestrando em filosofia política e também coordenadora administrativa do Instituto Liberal Obrigadíssima Muito obrigado Celeste Isso aí Gente que coisa boa né? Estudiosos aí gente envolvida com o Brasil o Brasil político certamente o Brasil econômico estão aí as frentes em universidades portanto provocando também é o nosso jovem ajudando a construir mentes participando da educação do povo brasileiro que delícia que delícia né? Como é que vocês veem o que está acontecendo no Brasil nesse momento? Vivemos mesmo um dos momentos assim mais críticos da história do nosso país esse momento é diferenciado ou de repente nós que estamos vivendo agora é que temos uma certa estranheza com o que está acontecendo Olha eu vejo isso com um certo ceticismo por quê? Porque você encontra pessoas na rua né? Pessoas até informadas que elas costumam dizer é repetindo as manchetes do dia as manchetes dos jornais as manchetes que aparecem na televisão então me parece que há muita é informação mas muito pouca análise então eu acho que hoje é muito difícil a gente entender se o brasileiro como um todo como brasileiro como essa categoria se eles estão não cansando eu acho que ele continua como sempre esteve buscando sobreviver buscando a ganhar o seu dia a dia e essa coisa da política é que o deixa cada vez mais desanimado ou seja eu não tenho acesso porque eu não tenho condições de votar nos meus representantes quem são os meus representantes? né? o representante de hoje é o acusado de amanhã então a gente tem essa eu vejo essa grande dificuldade de no campo político no campo pessoal no campo do trabalho quando há trabalho eu vejo o brasileiro tentando sobreviver como ele sempre sobreviveu o que eu acho que a grande falta que eu acho que nós temos hoje é de uma análise mais profunda daquilo que realmente está acontecendo então você vê por exemplo a maior preocupação da população é a corrupção mas coincidentemente corrupção é o que mais aparece nas manchetes de jornal há pouco tempo atrás quando as manchetes diziam que havia um problema de segurança a grande preocupação da população brasileira era a segurança é a educação é a saúde então na realidade nós temos um contencioso muito grande de serviços que devem ser prestados à população como um todo que não são então é isso que está acontecendo eu acho que um vácuo muito grande do poder público em cima da população brasileira mas pela sua opinião parece que você também analisa o povo menos participante menos integrado com a realidade do país ele vai mais pela onda das manchetes daquilo que ele ouve sem entrar muito no mérito real das situações eu particularmente já discordo por favor eu particularmente já discordo disso existe um livro chamado o fim do poder do Moisés Naim que ele especula sobre como que essas convulsões tanto que não é um fenômeno exclusivamente brasileiro existe uma série de convulsões você tem o Wall Street você tem a Primavera Árabe você tem a Ucrânia por que que as populações de maneira geral elas estão reagindo ao poder estabelecido o que eu acho que a população ela tem está fazendo hoje é tendo acesso a meios de comunicação aí vou diametralmente oposto a outros meios de formação de sua opinião ela não depende mais de TV ela não depende de rádio ou de jornal a internet ela acessa ela dá a população a maior parte da população porque a gente tem uma população brasileira que tem um grande acesso um largo acesso mesmo em regiões mais carentes a internet a internet permite possibilita que a população forme opinião fora do ciclo estabelecido de política jornal TV e rádio e a partir daí ele forma a opinião dele eu acho que a população é contra a corrupção e aí é interessante porque eu discordo e concordo porque ela vê que os serviços não são prestados porque o Estado é ineficiente em si ele não é capaz de sozinho fornecer todos os serviços que a população precisa a população ela por si só os indivíduos por si só eles podem se lhes for permitido se não for fechado a estrutura de poder acessar os seus serviços e aí que eles reclamam da corrupção é aí que eles reclamam da falta de segurança porque eles têm essa necessidade e lhe é impossibilitado o acesso a esses sistemas é o indivíduo que está indo no mercado e vendo que a inflação está lá não é o jornal que está dizendo isso é o indivíduo que está vendo que o seu dinheiro de imposto e aí classe média principalmente porque a população mais pobre tem isenção e a população mais rica foge do imposto então que vê essas dificuldades ela paga o imposto ou seja ela tem a sua renda muito diminuída e ao mesmo tempo ela não tem os serviços que são mais essenciais porque o Estado não tem condições de fornecer esses serviços você acha que a população que o brasileiro de um modo geral ele está com capacidade crítica aguçada e suficiente aí nesse processo todo porque a internet ela concordo plenamente com você hoje é uma fonte assim incrível e facilitadora de informações essa questão toda mas ao mesmo tempo ela também leva muito lixo né ah sem dúvida muito lixo e aí mais do que nunca a capacidade crítica ela tem que estar aí mais presente pra gente poder tem um fenômeno na internet que eu acho interessante que é o mesmo fenômeno do Uber né a internet entrega na mão do cliente você consumidor seja qualquer indivíduo que for o poder de dizer se aquilo é bom ou se é ruim é verdade aí mais uma vez a capacidade crítica é essencial sua opinião bem eu tenho dificuldade de falar do brasileiro ou do Brasil de um modo abstrato né então assim o que a gente está assistindo né são movimentos de classe média uma classe média que adota um discurso quando parte-se pra um debate político né adota-se ou um discurso que vai pela via do moralismo né do combate à corrupção ou adota-se um discurso refratário a classe política como um todo né que é e aí é essa classe média ela tem dificuldade de politizar o debate né por outras vias pela via do desenvolvimento pela via da da discussão mesmo das políticas sociais o que que essas políticas sociais trazem trazem de benefício do ponto de vista material pra maioria das pessoas né e e pras classes menos favorecidas enfim então eu vejo uma classe média concretamente em alguns desses movimentos não todos é que adota esse discurso né da moralidade e aí eu concordo com o professor né em parte quando ele diz que isso guarda alguma identidade com as manchetes e o discurso midiático né das corporações midiáticas e e aí e esse sentimento quer dizer ou você parte pra um discurso da moralidade né do moralismo ou você cria um sentimento refratário a classe política e aí nesse 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 contexto perde-se um pouco do debate mais politizado do ponto de vista social mesmo né de discussão do desenvolvimento e etc você acha que o brasileiro é individualista? eu acho que a classe média ainda é muito individualista só a classe média a classe mais baixa e a classe rica não? eu vejo esse discurso de classe média muito forte né alguns movimentos eles espelham um pouco isso concretamente e aí ou você parte por um discurso moralista você politiza pela via da moralidade quer dizer e aí você na verdade despolitiza né ou você simplesmente cria aquele sentimento refratário né que é fruto ou da ou de da adoção de um discurso midiático que ou criminaliza a classe política como um todo né e aí não tem jeito e aí parte até para os discursos de volta da ditadura e etc enfim a esquerda ou a direita 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 diz um monte de besteira e aí você você vai para o sentimento refratário tem que jogar uma bomba em Brasília aquele sentimento refratário a classe política como um todo ou parte para um discurso da moralidade de combate à corrupção e que também criminaliza né essa classe política como um todo então você acha que o discurso de combate à corrupção é um discurso de moralidade frente a tudo que a gente tem visto no Brasil de hoje eu acredito que sim é um mero discurso de moralidade é um discurso de moralidade ela está presente na política sem dúvida moralidade tem a ver com bom e mal ético e antiético com certo e errado aí como historiador gostaria só de pedir licença para a gente poder retroceder um pouquinho a uma época que eu acho que tem alguma relação com o que nós estamos vivendo hoje que foram os últimos momentos da crise de 54 que redundou no suicídio de Getúlio Vargas há um artigo do professor Jorge Ferreira da UF que se chama O Carnaval da Tristeza e ali ele procura compilar algumas manchetes e o que se dizia nos jornais da época contra Vargas eu levei alguns desses trechos para a sala de aula e perguntei para os alunos qual é a época eles disseram é o dia de hoje então o discurso da corrupção da corrupção pública ele é um discurso que ele não é recente ele é encampado e ele surge com um partido político daquela época da época da redemocratização de 45 que é a UDN União Democrática Nacional esse partido ele buscava em primeiro lugar o poder em segundo lugar conquistar a classe média exatamente com o discurso da moralidade política da moralidade pública discurso esse que foi ganhar um grande impulso com o Jânio Quadros então esse discurso que cala muito na classe média e que talvez porque é a classe média que paga impostos como você disse a classe alta tem o seu refúgio a classe baixa de menor poder aquisitivo tem isenções então essa classe média que se vê cada vez mais pagando mais mas isso não é um fenômeno de hoje sempre foi assim e é preciso ter consciência de que sempre foi assim não é decorrente deste ou daquele governo e que leva uma revolta e leva a um agasalhar desse discurso de corrupção que faz com que sempre ela aceite e seja digamos assim um apoio a todos aqueles que estão levantando a bandeira da anticorrupção e da moralidade pública é o que a gente está colocando aqui eu já preciso ir para o intervalo vou fazer uma paradinha agora a gente volta já mas é assim da maior importância porque também me parece que por trás dessa justificativa e que é verdadeira de que a corrupção sempre existiu a gente minimiza o nível do que está acontecendo no país de agora porque sempre existiu desde o império desde que o Brasil começou foi descoberto mas nos níveis que a gente tem visto hoje e no sistema tão envolvido da forma que está parece que nunca existiu antes eu também não vou querer que a gente pare o programa falando de corrupção eu quero entender com vocês como isso pode paralisar o brasileiro e fazer com que a gente comece a dizer então sempre foi assim deixa como está não tem pelo que lutar eu vou para o intervalo e a gente volta aqui nas nossas reflexões vamos lá é a nossa provocação de hoje é o que acontece com o país quando o povo para de lutar quando ele para de questionar quando ele entende que não tem mais jeito e ele se acomoda essa é a realidade que o nosso país periga estar nesse momento ou pode ter um risco de entrar nesse momento como é que vocês veem essa posição do povo brasileiro ele está mais acomodado com tudo que está aí ele está estimulado a lutar pelos seus direitos a questionar esse estado todo de coisas que tem surgido nesse momento do país eu penso que ele tem essa tendência mas o brasileiro ele não tem uma o brasileiro como eu digo a gente tem que separar um pouco como eu dizia nas classes menos favorecidas nós vemos quando acontece por exemplo essas tragédias de crianças mortas por balas perdidas e tudo mais há uma movimentação e há um protesto mas é um protesto que demonstra que eles não sabem como é a quem eles vão endereçar esse protesto então eles descem vão para a rua queimam o ônibus a polícia chega dispersa e fica tudo por isso mesmo a classe média ela já é mais acomodada ela acha que bradando e absorvendo esse discurso que vem de contra a corrupção e pelas redes sociais ficar mandando mensagens de que é tudo isso nós estamos contra isso é uma vergonha fica restrito a isso mesmo isso não tem maiores eu acho que não tem maiores consequências eu tenho brincado com meus colegas da seguinte maneira se domingo a presidente Dilma for sofrer o impeachment realmente segunda-feira o Brasil vai ser outro eu posso apostar que inicialmente a corrupção vai deixar de ser muito discutida agora vamos entrar num período de esperança o Michel Temer já vazou por acidente um discurso onde todos ouviram que ele promete continuar com os programas sociais e vamos pra frente porque o Brasil precisa de trabalho então vejam que já está tudo preparado pra um cenário pós-impeachment e isso aí vai tender eu acredito vai tender os problemas vão continuar mas as mensagens vão diminuir então é como se já que eu não falo do problema ele desaparecesse pode não ser uma aproximação muito técnica mas é aquilo que nós vimos acontecendo ao longo da história recente do Brasil é isso isso talvez nos nos reduza quando eu digo nos eu estou falando povo brasileiro né nos reduza a uma situação de dizer o que a gente está falando é ser contra Dilma contra o PT e não contra a situação que está aí no país eu acho que o brasileiro também ele não está querendo Temer no poder ele não está querendo Eduardo Cunha no poder ele não votou no Temer ele não votou no Temer votou na Dilma e tirar a Dilma do poder tendo votado nela é um exercício legítimo de direito desse povo que pode estar dizendo olha eu votei não para isso que está aí eu votei na expectativa como eu votei na expectativa de um Brasil melhor e não de um Brasil de uma economia que se afunda porque mas eu quero ouvir a opinião de vocês não a minha eu tenho um sentimento de que a situação que a gente tem hoje no Brasil é o que a gente o reflexo da economia é menos efetivamente da economia e muito mais da política eu queria pedir só uma coisa para colocar para os dois também uma coisa que está me incomodando muito é que eu vejo o presidente da comissão de impeachment dizer indícios de que ela que a presidente cometeu crimes eu pergunto que é uma coisa que realmente eu não sei alguém pode ser sofrer um impeachment apenas por indícios e não por provas concretas eu não vou querer entrar e eu não vou entrar nessa coisa não porque senão a gente vai aqui assumir o papel da comissão que está aí e a gente eu acho que a gente não acaba essa discussão eu gostaria de trazer mesmo para o aspecto da posição do povo do questionamento do povo brasileiro o professor pontuou no bloco anterior essa questão do discurso da adoção do discurso da moralidade que remete ao udenismo mas também tem muito não só do discurso da moralidade mas a adoção de um discurso de senso comum também nessa classe média que está reivindicando o combate à corrupção e por tabela também pedindo impeachment da presidente Dilma eu vejo que essa classe média ela adota muito também discurso do senso comum eu escutei pessoas comparando Dilma e Collor sendo que são contextos sociais e políticos totalmente diferentes são correlações de forças tanto no governo quanto no congresso totalmente diferentes e fatos concretos de gestão mesmo da presidência que são totalmente diferentes quer dizer não houve o cometimento de um crime de responsabilidade até agora não se provou isso dentro da comissão enfim ainda vai ser julgado no plenário mas são situações de fato bem diferentes então quer dizer você vê não só a adoção de um discurso de moralidade mas também de um discurso muito de senso comum mas também muitas vezes se coloca a tentativa de não comparar de uma e-color como quer dizer contextos totalmente diferenciados isso por parte da classe média por um outro lado a gente também não pode deixar de observar que há também um movimento muito grande pró-democracia pró-desenvolvimento das instituições democráticas que é um movimento amplo que não é só um movimento governista ou de um partido é um movimento amplo esse movimento pró-democracia ele é reflexo e fruto de um ambiente democrático que se criou nos últimos 20 anos que não é só fruto de governo de Lula e Dilma mas há um ambiente democrático que possibilita mobilizações que possibilita mobilizações e o exercício da autonomia coletiva pelos trabalhadores e pelos movimentos sociais só que o que que ocorre e isso é muito recente eu estava até conversando com um professor quer dizer no Brasil essa coisa da construção da cidadania ativa ela é é é óbvio que historicamente né sofreu nós temos avanços e retrocessos né dentro da construção dessa cidadania ativa até conversei com o professor né o movimento abolicionista do final do século 19 no início do século 20 o tenentismo quer dizer e o José Murilo de Carvalho ele fala desses movimentos como um marco na construção dessa cidadania ativa mas esses movimentos como um marco posteriormente a gente também teve retrocessos porque veio a ditadura hoje você acha que qual é a situação do país a gente vive uma plena democracia eu acho que a gente vive um contexto que possibilita é o exercício da autonomia coletiva a reivindicação desses serviços públicos né de mais de mais direitos mais serviços públicos inclusive um contexto tanto tanto é um contexto de democracia que a própria classe média né o denista também tem espaço para falar então quer dizer é um negócio muito novo essa construção de cidadania ativa de 20 anos para cá é um um fenômeno de um contexto muito recente de ambiente democrático mesmo engraçado a estrutura da fala dos dois até de certo sentido é a classe média está na rua aí a gente olha os dados 80% da população a classe média o denista está nas ruas e a gente olha para o lado 80% da população existem movimentos pela democracia mas os movimentos que é pela democracia que especialmente a Amanda está falando são os movimentos que fazem manifestações pró-governo Dilma pró-Lula de uma parcela que hoje representa 10% da população e ela não pontua como movimento pela democracia o que ela chama de movimentos zenistas que são aqueles que são contra o governo e que são pró-impeachment é interessante que os movimentos contra o governo ou a favor do impeachment eles não se limitam à estrutura do somos contra o que está eles não se limitam à ideia do tem que jogar uma bomba em Brasília porque eles pensam assim ok jogamos uma bomba em Brasília o que acontece no dia seguinte quem que vai governar sobre que regras sobre que estrutura existe em especial até onde eu tenho mais contato mas também tenho algum contato com vem pra rua mas o movimento Brasil Livre ele tem toda uma estrutura de ideias e de propostas e apoiaram muito fortemente as medidas contra a corrupção que o Ministério Público Federal estava sugerindo de reestruturação não só do sistema político enquanto conjunto de regras mas como as pessoas que estão lá e aí a ética a moralidade eles entram o tipo de representante o tipo de indivíduo que está lá fazendo representação da população brasileira ou dos conjuntos de comunidades brasileiras perfeito assim eu quero provocar vocês para a seguinte pergunta o que pode ser feito na verdade para não deixar apagar o patriotismo do brasileiro hoje a gente tem correntes diferenciadas eu acho que a gente tem de fato no Brasil um ambiente onde é possível a gente ir para as ruas a gente falar o povo se mobilizar graças a Deus a gente tem mesmo e esse direito ele precisa ser exercido pelo povo qual é o risco de isso se apagar qual é o risco para o país quando o brasileiro quando um povo se acomoda quando ele se limita e ele deixa de levantar a bandeira pelos seus direitos o que que pode acontecer com o país para onde a gente caminha eu preciso ir para o intervalo eu vou para o intervalo e volto com você tá bom tudo bem vamos lá isso aí queridos não tem jeito né no Brasil de hoje quando a gente tem oportunidade de conversar isso que a gente quer fazer poder colocar as nossas ideias isso é muito bom né isso é muito bom esse é o Brasil que a gente quer né um Brasil onde a gente possa compartilhar ideias onde a gente possa eu gosto muito de uma expressão que eu acho que é do Machado de Assis mesmo que diz né é melhor trocar ideias do que trocar pães porque quando a gente troca pão cada um fica com um pão mas quando a gente troca ideias por exemplo aqui uma ideia ela pode virar no mínimo quatro né cada um de nós sai com quatro coisas diferentes então é muito bom trocar ideias por isso que eu queria trazer vocês nesse bloco de discussão para esse olhar para a postura do nosso povo né como é que está o brasileiro hoje ele está se cansando ele está com uma centelha de discutir e de reacender a defesa dos seus direitos no Brasil o que acontece com o país quando o povo relaxa quando ele deixa para lá a gente começou muito bem quando vocês disseram o brasileiro está menos politizado ele vai pelo que ele ouve depois ele eu entendi assim né ele ouve ele vai embora é atrás daquilo que ele ouviu ele olha um pouco mais para o seu próprio umbigo ele se satisfaz com aquilo que atende as suas necessidades específicas né ele tem mais chance de ouvir opiniões porque tem a internet aí que faz ele não ficar limitado não entrar num curral de ideias né então como é que está esse brasileiro quem é o nosso povo hoje um povo disposto a lutar pelo seu umbigo ou pelo país acho que o brasileiro ele hoje como sempre ele tem ele sofre de uma ausência de cidadania a cidadania que eu falo é a cidadania de ter direito ter direitos de uma forma geral de chegar numa repartição pública ser bem atendido porque aquele cara que está lá é um servidor público e não está fazendo um favor especial então o brasileiro ele está eu acho que ele criou uma uma cultura de que ele é um cidadão de segunda categoria ele é um estrangeiro como já dizia o Sérgio Buarque no seu próprio país ele se sente um estrangeiro porque o país não lhe dá aquilo que uma sensação de pertencimento ele não tem essa sensação então quando a gente fala de patriotismo e é aí que as instituições que eu digo gerais do país começam a usar na Copa do Mundo o patriotismo como disse um professor uma vez na Copa do Mundo se você ver fora da Copa do Mundo um brasileiro envolvido numa bandeira brasileira vai dizer esse cara é maluco porque ele está com isso fora da Copa do Mundo você não vê ninguém com uma bandeira brasileira então a bandeira brasileira é um símbolo do país é um símbolo de você gostar daquele país você anda com uma foto da sua namorada da sua filha da sua neta você anda com a bandeira brasileira e você não tem isso então o que falta ao Brasil quando os colegas falam que nós vivemos num momento de democracia é verdade num momento em que a gente pode tentar exercer os nossos direitos mas nós não temos direitos para exercer até temos mas não sabemos não sabemos e não temos que mais de expressar esses direitos porque quando a gente vai para a rua como eu falava com ela na primeira manifestação de 2013 quando a classe média a classe média verdadeira foi para a rua em São Paulo encontrou o batalhão da polícia militar e não era um black bloc e aí a polícia militar avançou e o que a classe média fez? Voltou para casa porque a classe média não está aí para tomar pancada da polícia então tudo isso vai levando ao brasileiro não a um cansaço mas a um sentimento na minha opinião de que não adianta porque a gente não vai conseguir fazer nada A gente estava até conversando sobre essa coisa esse fenômeno da construção da cidadania como isso é muito recente se criou um contexto propício às condições materiais políticas históricas para essa construção da cidadania ativa muito recentemente e porque no Brasil o Brasil ele não segue o modelo ocidental vamos dizer assim dessa construção de cidadania de conquista de direitos civis políticos e sociais o Brasil não segue esse modelo a nossa construção ela é muito mais complexa do que isso então e do ponto de vista da conquista de direitos sociais nós sempre tivemos uma a gente estava até conversando uma estadania então o que é uma estadania estadania é um assistencialismo por parte do Estado sendo que tudo bem esse assistencialismo ele foi importante porque ele criou condições materiais dos trabalhadores né exercerem uma autonomia coletiva não vamos desprezar vamos dizer assim de toda essa estadania que o Zé Murilo de Carvalho fala não vamos desprezar mas por um outro lado o ambiente democrático além da ele ele propicia as condições para superar né e avançarmos a partir dessa dessa conquista de direitos sociais que veio através dessa estadania acho que a construção de cidadania ativa nesse contexto mais recente ela é justamente ampliar como podemos ampliar né ampliar eu penso que essa questão o rol de direitos da da própria cidadania né eu não sei se eu entendi completamente ou né do que você colocou mas eu acredito na na intervenção do Estado é dando suporte né como sistemas do Bolsa Família do sistema de cotas com minha casa minha vida eu acredito em programas assim que possam servir exemplos né de situações que possam servir de alavancagem para o povo você me permite quando 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 é muitas vezes os sistemas de alavancagem eles se tornam permanentes eles na verdade a gente não está dando pé não está dando não está ensinando a pescar né a gente está acostumando as pessoas a ficarem só com peixe e isso não desenvolve país nenhum nossa cidadania mas a conquista de direitos sociais ela é justamente esses programas sociais eles são justamente importantes porque eles criam a condição material do exercício da cidadania coletiva como proposta como proposta isso fale a contradição linguística como uma conquista pode ser proveniente do Estado como provedor da coisa porque se o Estado providencia ele dá ele entrega eu nunca vi ninguém conquistar algo que é dado você tem razão porque as leis trabalhistas que são atribuídas a paga de natureza fascista foram outorgadas não foram conquistadas o que vocês acham que precisa para o brasileiro nós vamos voltar nós vamos sair do ex-lumbre para perguntas a respeito do patriotismo e o companheiro se referiu a questão de que ele não vê o brasileiro de verde e amarelo exceto na situação das olimpíadas ou da copa do mundo desculpa mas eu estou vendo o brasileiro de verde e amarelo nas ruas com milhares e milhões de pessoas nos últimos meses até ano porque a primeira manifestação foi no ano passado eu estou vendo o brasileiro é consciente dessa situação de como é que você chamou estatismo de maneira geral do estado provedor ele está consciente disso e ele está refugando ou seja ele está reagindo a isso ele realmente quer conquistar os seus direitos ele entende que o estado na situação que está de maneira piorada ainda porque o estado atual ele se agigantou e ele se tornou não só provedor como se tornou o único provedor suficiente provedor ao ponto de ficar tão tão distanciado do indivíduo que ele é capaz de fazer os seus cachadores os seus mecanismos políticos internos porque a gente não pode esquecer que o estado não é um ente abstrato não é uma como a nacionalidade também não é como a nação também não é o estado são pessoas são políticos que estão lá dentro é por isso que se fala fora Dilma ou por isso que se reage contra o Cunha é por isso que não se aceita o Temer é porque o brasileiro entendeu que estado é indivíduos políticos e nação são pessoas nesse sentido Fernando eu acho que vale a pena a gente ressaltar vários movimentos no país afora a gente não está falando aqui e realmente eu estou assim refugando isso porque eu não estou querendo aqui só trazer para uma questão do impeachment ou disso ou daquilo é muita postura do brasileiro eu tenho uma alegria muito grande quando de repente eu vejo movimentos como aqui no Rio de Janeiro dos estudantes ocupando escolas para dizer assim nós queremos uma educação melhor e nós só vamos sair daqui quando a gente alcançar a conquista x, y, z quando a gente vê efetivamente o brasileiro se movimentando nesse sentido da busca dos seus direitos da forma mais ampla desse direito de ser bem atendido quando ele chega numa repartição pública do direito de chegar numa loja e ter a sua nota fiscal ali sem que ele tenha que pedir desse direito de falar da corrupção mas também não praticá-la porque a gente fala muito da corrupção mas a gente gosta de ter os benesses de chegar ali dar uma carteirada dar uma trocada para o guarda para não levar a multa em vez de corrigir o que tem que corrigir pela primeira vez a gente está tendo um contexto de oportunidade superadas essas crises de oportunidade de ampliação de direitos essa é a questão as pessoas tem que entender que a construção da cidadania ativa ela é um fenômeno recente nós estamos criando pela primeira vez nós estamos observando o ambiente propício a isso e superadas todas essas crises institucionais acho que caminhamos para um contexto de ampliação de direitos ou de um ambiente que propicie a partir da defesa da democracia do ambiente democrático essa ampliação de direitos é interessante só fazer uma colocação aquilo que foi falar de estadania que você perguntou o que era aquilo é um nome que o Zé Murilo inventou quando ele fala no livro dele os bestializados sobre o início da república onde a falta de empregos a falta de oportunidades de emprego fez com que a única oportunidade da população fosse procurar o Estado então o Estado daria aos seus empregados aos seus funcionários direitos que os cidadãos como um todo não teriam então daí começa essa coisa do estatismo das empresas estatais que geram até hoje essa discussão se o estatismo é bom se não é bom começa exatamente pela falta de oportunidade de emprego e que as pessoas buscam como buscam até hoje fazer um concurso para eu ficar no Estado e ali eu estou protegido quando na verdade a gente tem que ter o Estado cumprindo o seu papel de responder sim pela segurança pela educação pela saúde etc ofertando um serviço de qualidade e também garantindo que os empresários de um modo geral possam ter sucesso financeiro a ponto de oferecer empregos crescimento condição de desenvolvimento por o país Estado e empresas de um modo geral que vão fazer um país de sucesso uma nação que possa garantir desenvolvimento para os seus filhos e capacidade de felicidade saúde financeira etc com liberdade para o povo como um todo e eu acho que é quando a gente acaba dizendo assim pela primeira vez o país chega eu não sei se a gente pode dizer pela primeira vez mas a evolução do país ao longo do tempo e dos sistemas estabelecidos ele vai propiciando isso e é isso que a gente não pode perder é isso que a gente não pode se dar o direito de perder no momento atual gente não tem jeito o tempo passa e eu já tenho que ir para o nosso último intervalo e voltar para os comentários finais de vocês tá bom vamos lá isso aí gente é aquela história né como é que é política religião e o que mais que dizem e futebol dizem que a gente não discute o nosso problema aqui no cabeça para cima é que a gente discute tudo é que a gente discute tudo porque acha que tudo é efetivamente discutível para a gente poder formar opinião gente olha só eu quero terminar o programa primeiro já agradecendo a participação de vocês né mas a gente está aí já na reta final e tem um tempo só para as considerações finais de vocês eu queria que nessas considerações finais vocês pudessem registrar a opinião de vocês sobre o que acontece com o país quando o povo cansa de lutar pelos seus direitos pelas suas conquistas pelo por um país melhor tá legal muitíssimo obrigada e começo com você Fernando eu acho que em primeiro lugar eu acho que o brasileiro não está cansado e eu acho que uma nação é impossível uma nação um conjunto de indivíduos é impossível que ele se canse o brasileiro hoje ele está refratário ele está cansando da situação sem solução sem caminhar para um fim mas ele não se cansa de lutar às vezes ele passa a lutar de outra maneira não na política direta com voto mas na política de circunstância ou seja eu luto por poder escolher melhor eu luto pela síndrome de Down eu luto por causas e não pela política institucional ele nunca cansa ele está sempre batalhando é isso aí o brasileiro não pode cansar não deve cansar mandar como eu disse eu tenho dificuldade de falar do brasileiro eu acredito que nosso país ele tem uma realidade muito complexa eu vejo uma classe média que precisa superar esse discurso da moralidade e partir para uma discussão de desenvolvimento político social superadas as crises institucionais e acredito que o ambiente democrático que até então vinha sendo construído e estabelecido nos últimos tempos acredito que reestabelecido esse ambiente democrático o processo de construção de cidadania ativa ele vai ser retomado pelo exercício da autonomia coletiva pelos trabalhadores pela manutenção de programas sociais que possibilitam as condições materiais desse exercício de cidadania de autonomia coletiva de organização e superada eu superada essa crise institucional acho que podemos caminhar para um contexto de ampliação de direitos manter os direitos que foram conquistados e de ampliarmos através da melhoria de serviços públicos e da conquista de outros direitos que podem enfim compor aí o rol dos que já foram conquistados então perfeito esse brasileiro que não pode se cansar que não se cansa nunca e que deve ter o seu olhar ampliado para participação efetiva para um Brasil melhor cada vez melhor cada vez melhor meu amigo Álvaro olha eu respondendo a pergunta principal do programa eu não acho que o brasileiro esteja cansado eu acho que no mínimo ele está perplexo ele está perplexo diante de tudo isso que está aí bombardeado por uma mídia poderosa que analisa as coisas para ele e que não permite que ele analise não há muito espaço para debate como esse então eu acho que como eu falei anteriormente eu acho que a saída para o Brasil sim mas ela é demorada porque é um processo de construção a muito longo prazo e onde as estruturas de governo estão extremamente comprometidas pela corrupção como é que nós vamos eliminar isso para mim ainda é uma interrogação mas sem dúvida não acredito que o Brasil vai acabar e que o Brasil vai cansar sem dúvida nenhuma e a grande saída da gente poder provocar mudanças nessa questão toda começa por cada um de nós por cada um de nós cada um de nós individualmente tem que fazer diferença para que o conjunto todo possa funcionar de forma plena eu hoje de manhã li uma uma mensagenzinha e a frase ele é do acho que é do William Douglas que diz o seguinte a formiga ela sozinha ela é tão indefesa e ela é facilmente destruída por qualquer pessoa por qualquer questão aquele bichinho pequenininho mas quando elas se juntam no formigueiro elas formam uma força incrível e elas podem obter resultados extraordinários que a gente possa unidos como povo brasileiro como nação brasileira fazer diferença e construir um Brasil melhor tempo é de presença o tempo é de reflexão o tempo é de ir à luta e defender os seus direitos de uma maneira plena muitíssimo obrigada mais uma vez a cada um de vocês obrigada a você que está aí em casa e olha nada muda se você se eu não mudarmos paz termina o programa deixando vocês com boa música da Amanda Rodrigues como pedir coroas um rei que da sua glória se despir como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor como eu posso